Deus, meu Pai Por favor, ouve esta selva Tudo que eu quero é estar perto E aprender a amar A doar ao meu irmão sem nada esperar Cristo Mestre Faz-me simples por imensa Sempre aos outros ajudando Que eu esqueça minha dor Que eu reconheça que sem Ti eu nada sou Quando eu te encontrar Vou me lançar nos Teus braços Senhor, és meu primeiro amor Fiel, verdadeiro Serás sempre o único Meu dono, meu tudo Me use Senhor Que eu não mais Te magoe Que eu não mais Te renegue Tua vontade eu faça Eu me entrego pra sempre Na fé eu Te espero Pai Orando eu Te peço Volte à terra em breve Eu te aguardo Senhor Quando eu Te encontrar Vou me lançar nos Teus braços Senhor Senhor És meu primeiro amor Fiel, verdadeiro Serás sempre o único Meu dono, meu tudo Me use Senhor Me use Senhor Que eu não mais Te magoe Que eu não mais Te renegue Tua vontade eu faça Eu me entrego pra sempre Eu me entrego Eu te espero Márcia Pai Orando eu Te peço Orando eu Te peço Volte à terra em breve Te aguardamos, Senhor. Te aguardamos. Senhor.